E aí E aí Vamos ver se eu esperar galera vai rolar aqui ó Espera aí Vamos ver A que eroguinha saiu Tá rolando massa aí galera We are live Olha só hein cara Não é que eroguinha Que eroguinha Que eroguinha Que eroguinha Olha só hein cara Não é que eroguinha Já tá aí vestido na estica Muito elegante Olha a aliança do cara Nem tento na real né cara Nem tento porque Não sei como aconteceu É Pô mas já estamos na live aí O que estamos esperando Espera do Mr. Bruno Godinho É isso aí né Tá chegando aí Boa noite a todos Que estão aguardando aí na live Sejam bem-vindos A primeira live aqui do Hibria Nesse formato de bate-papo Que eu tô dando antecipada aqui Porque o pessoal não sabe fazer isso E eu estou dando aquela Aquele esquemão aí pra vocês Sejam todos muito bem-vindos Metal Maniacs A gente tá muito feliz De fazer esse bate-papo com vocês Estamos aqui com o Victor Emeca Nosso produtor da live aqui O nosso O produtor da live aqui Estou me sentindo O nosso O nosso fundador O nosso Criador Abel Camargo Aqui com a gente Daqui a pouco o Abel O Abel vai assumir aqui O controle da Da live aqui Vai bater um papo com vocês E temos também O nosso Conde Drácula Depois Do Sarampo Otávio Quiroga Aqui Mastica No estilo Com o óculos bonito Pra caramba Esse é o Quiroguinha Que a gente gosta de ver Dá um salve pra galera aí Quiroguinha Tudo bem? Qual a voz do cara aqui? Boa noite pessoal Tudo bem? Que isso, hein? Tá engrossando a voz, né, meu? É, meu Final do mês seja aniversário, né? Pois é E a gente tá aguardando Tá aguardando O véio que não sabe usar internet Que é o Bruno Godinho Acabou Deve tá chegando aí Vamos ver Vou, vou, vou Vou botar o Bruno Godinho aqui Vamos ver, ó Agora vai Agora vai? Será? Será? Vamos ver aí A voz do além O Bruno Godinho aqui Vamos ver, ó Foi, não foi Agora vai Agora vai? Agora vai, gente Será? Fecha o volume aí Eu tirei ele aqui porque Vamos ver se É, então Cuidado com o volume de rebote aí da live, hein, gente Se vocês pegarem o volume aí do link Vai ficar dando rebote aí Um atrasinho de alguns segundos Vai ficar ruim pra galera ficar ouvindo Então vamos Fechar esses Monitores aí Os falantezinhos Abel, vai contigo O Jardim tá lá no Instagram do pessoal Do Hibri aqui O pessoal vai se ligar Estamos ao vivo Muito bom Abel Camargo Abre o áudio aí Vamos que vamos Vamos que vamos É nóis Vamos que bora Vambora, tá gostado Então essa é a nossa primeira live, né? Abel Camargo Abre o áudio aí Tá tudo no ouvido aí Áudio aberto Vamos 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 Tá rolando o rebote aí Montem o vídeo Tem que montar o vídeo da live aí Aí Isso Aí Agora vai Agora foi Então é isso aí Na nossa primeira live, né? Ao vivo aí, né? A gente bateu um papo com a galera A gente pensou em No início, né? Trocar uma ideia Atualizar de vocês De algumas coisas E depois abrir um espaço pra galera Mandar essas perguntas Então, ano que vem São 25 anos de híbrea, né? 25 anos de carreira E a gente tá trabalhando firme aqui nos bastidores, né? A gente não tem divulgado muita coisa nas redes sociais Mas a gente está muito concentrado A gente tá trabalhando muito firme faz bastante tempo Tem um material de primeiríssima qualidade Saindo aí do forno A galera já tá ligada na Filhas Will, né? Que a gente lançou Vai fazer um ano mais ou menos, né? Foi em novembro do ano passado Foi o primeiro tempo da nova formação E ano que vem Tem muita coisa boa chegando A gente não vai falar sobre anúncios Nada ainda Porque a gente tá esperando um momento adequado, né? Pra gente poder falar Caramba das coisas Mas a ansiedade É gigante, né? A gente tem uma vontade enorme, assim De começar a divulgar as coisas E tudo mais Mas a gente sabe Que a gente tem que esperar Certas etapas se concluírem Pra gente começar A divulgar esse material, né? E uma coisa interessante também, né? Agora em novembro também Vai fazer Dois anos, né? Da entrada do nosso vocalista Victor Emeca, né? Que foi todo início da Na reformação da banda Dessa nova formação, né? Que nós temos aqui, né? Com o Emequeires O Victor Emeca nos vocais Olha, o Xande Panta Seu Pantito nos baixos, né? Foi segundo a entrar Depois seu Bruno Godinho Brunão O terceiro Seu Otávio Quiroga Quiroguinha, Conde Foi o último A completar A lista da galera, né? A gente Fez um processo Muito interessante, né? De Reformação da banda, né? Naturalmente Quando começou todo esse processo Eu estava sozinho na banda, né? E os meus pensamentos e Organizando todas as paradas e tal, né? Teve essa opção para vocalista, né? Que teve todas as 100 pessoas inscritas Não só do Brasil, mas do mundo inteiro Que foi bastante curioso, né? Porque eu divulguei uma nota em português Mas eu acho que, tipo Vocalista Vocalista A galera de fora Olhou, traduziu Mandou um material muito bacana de fora também Estados Unidos México, Canadá E o seu Victor America Não estava para brincadeira E chegou chegando E arregalou essa vaga aí, né? Com todo o mérito possível E depois dessa sequência A gente começou a conversar Trocar ideias, né, cara? De... Falei para ele, pô, cara E aí? Como foi esse cara? Vamos fechar, né? Os novos músicos Falei para ele toda a energia De reformulação da banda Todo o propósito, né? Que não era só, tipo assim Ter apenas Entre aspas bem grandes, né? Porque para tocar no livro O cara tem que ter um nível técnico Realmente muito alto E ser um músico profissional Tem que estar muito focado, né? Dentro do mercado, né? Não é... Não é para curioso O cara tem que chegar realmente chegando Então... Que é uma etapa realmente difícil, né? Porque não é fácil O som do banda para nenhum instrumento Mas tem toda uma parte pessoal Também que é essencial, né? Que é a questão da convivência Que é a questão de o cara Sonhar junto, né? E conseguir Pegar e concluir cada etapa E se ajudar E fazer a banda crescer, né? De uma maneira legal Positiva, saudável Para todo mundo, né? Então a gente trocou várias ideias Sobre, no caso, baixista guitarrista E baterista, né? Daí o primeiro Que a gente... A primeira etapa que a gente concluiu, né? Essas três etapas começaram juntas, né? Começaram... Começaram juntas, né? E daí a gente... A primeira etapa foi do baixista O Pantanã Chegamos ao nome do Pantanã Oi, tudo bem? Que também não... Não estava de brincadeira, né, cara? Não queria concorrência Não queria ficar explicando Vaga com ninguém, cara Fez o que a gente vai ver Muito bem feito E fim de papo, cara Então foi um alívio muito grande, né? Que foi um processo... Cara, foi um processo curto, na realidade Foi fácil Foi tranquilo A gente teve uma comunicação E uma via muito direta, né, cara? É... Uma coisa que... Até falando para a galera aqui Vindo de quem entrou Da minha parte Foi tudo muito transparente E... Isso foi... Isso foi um negócio que... Facilitou... A... A comunicação, entendeu? Ou é ou não é Mas... Preciso disso, disso Tenho dúvida Vou lá O que que eu faço? O que que eu gravo? Não tem essa coisa de ficar De misterinho De reality show Sacou? Foi tudo muito direto Objetivo e transparente Então foi bem legal Foi bem legal o procedimento Eu gostei bastante Show de bola E o terceiro foi O Bruno, né? O Bruno Gordinho Que uma hora dessa A gente espera que vai aparecer na live, né? Pois é, né? A gente fez uma live, no caso A live do Panta, né? Para baixista E a live do Bruno A live... A audição, perdão Foram processos internos, né? A gente selecionou nomes, certo? E a gente fez internamente A gente queria... Vaca, se a gente conseguir fechar Esses nomes que a gente tem Maravilha, né? E dito e feito O Bruno também foi lá Aprendeu sons, né? E foi animal, cara Mandou demais o Bruno, né? Pegada monstra também E também em questão de responsabilidade, cara Todos os pontos que a gente teve, né? Todo mundo que entrou na banda Eu tive aquela chamadinha de vídeo Esperta, né? No mano a mano Para a gente poder trocar uma ideia Para eu expor o que eu tinha pensado Sobre a continuação da banda De que maneiras Seria legal para a gente fazer E foi muito bacana E daí para encerrar o processo, né? Faltava o baterista, né? A gente chegou a fazer um processo interno, né? Também Aqui no baixo Guitarra Ótimos candidatos Exato Mas no final do processo A gente chegou à conclusão Que a gente Não tinha ainda achado o nome Que seria O que a gente precisava Para a banda, né? E daí Abrimos essa audição também Publicamente Esse é o que vai ter Dezessete anos, é isso? Dezessete Dezessete anos, cara Dezessete anos Teve essa audácia Essa ousadia De mandar o seu material Estava muito, muito bom, né, cara? E realmente foi Uma surpresa muito boa, né? Surpresa no sentido da idade, né, cara? Tipo O cara tem um nível técnico tão alto, né? Significa que o cara começou cedo E não vacilou O cara começou Uma linha realmente séria desde o início Que é uma coisa muito boa, né? Ninguém chega ao nível profissional De excelência, né? Nível de excelência De brincadeira, né? Isso não existe na música Não existe no esporte Não existe nenhuma profissão da vida O cara que chega realmente Nas cabeças, como você disse Chegou Porque estudou Porque fez Porque mereceu, né? Então, o seu Quiroguinha Também chegou lá E fez uma audição sensacional, né? E daí eu passo a bola pra vocês, né? De repente Se querem fazer na ordem O Panta Já comentou um pouquinho O Emeka, né? O processo dele de audição Depois Pode retomar a palavra também Aqui logo O Brunão se nos deram prazer Da sua companhia, né? Pra essa live também Bom, eu vou falar aqui Então vamos começar Vamos na ordem cronológica, né? Acho que foi eu Panta Brunão Que aqui tá em presença De WhatsApp Nesse momento Eu tô mandando mensagem pra ele Cara Esse processo todo Foi muito louco Acho que eu já falei algumas vezes Pra Em algumas Outras lives aí Com a galera e tal É Que Foi um Um lance muito legal De um aprendizado muito grande Assim Principalmente Tipo Um amadurecimento pessoal Assim Da gente acreditar Às vezes Que a gente é capaz De fazer tudo Principalmente quando a gente Tem muita paixão pelo que faz, né? É Logo no começo Eu não tinha muita Perspectiva Eu não acreditava muito Cara, como assim Eu vou entrar no lugar Do Yuri Que é um dos vocalistas Que Que foi a minha base Como Como cantor Assim na minha adolescência E por pura Pressão De amigos Não sei se o grande Moita tá aí Ou o pessoal do So Spel Tá aí também Que Livre e espontânea Pressão Livre e espontânea Pressão De todos os lados A galera falava Não, vai lá, meu Manda lá, manda lá E acabou que eu mandei Nos últimos Instantes aí E aí eu sempre comento Eu lembro até hoje Que Do e-mail que o Abel mandou Ele falou Pô, cara, gostei muito do seu trabalho E tal Você tá afim de participar da próxima fase? Aí eu falei assim Nossa, como assim, cara? Será? Aí eu falei Bom, beleza, já tô aqui, né? Vou gravar o O lance todo A loucura toda E mandei E aí foi muito engraçado Porque no dia que ele respondeu Ele falou Pô, queria fazer uma ligação contigo Na sexta-feira Isso era tipo uma segunda, terça-feira Ele falou Meu, você pode fazer na sexta-feira uma ligação Pra gente trocar ideia Bicho Eu não dormi uma semana inteira Eu falei, meu, o que será que esse cara quer fazer? Cara, o que será que vai acontecer aqui, bicho? E aí rolou a ligação na sexta-feira Eu lembro que Era uma noite E foram três horas de ligação um dia A gente batendo o maior papo Falando várias paradas assim E foi muito legal E no final ele fez o convite E eu fiquei meio sem Reação, né? Óbvio que na hora você fica naquela Na alegria Caralho, óbvio Vamos fazer, vamos fazer Só que a ficha só cai depois, né? E normalmente eu falo pra todo mundo Assim, meu Porque, tipo, literalmente uma semana De galera, tipo assim Acordava na noite e falava Véio Será que isso é real mesmo? Será que eu acabei entrando no híbrido e tal? E é muito louco, assim Porque a ficha começa a cair A partir desse momento desse ano, realmente A gente fez o show No final do ano passado Foi foda pra caralho E veio a pandemia Mas quando você senta realmente Pra começar a compor um CD Trazer suas ideias criativas Todo o processo, né, cara? De produção Aí começa realmente bater Aquele lance caralho É real mesmo, cara A partir de agora Vamos começar a colocar a nossa cara mesmo No lance todo Então São dois anos aí Que passaram realmente rápido, hein, Abel? O negócio é muito louco, cara Diz aí Tipo assim Do nada Uma hora pra outra Já são dois anos, cara Que loucura, né? Cara, passou voando, cara Passou voando esse ano aí, cara E o mais legal Tipo assim, né? A gente comentou, né? A gente teve show da volta da banda Na Opinião Que foi sensacional, né? Foi realmente uma recepção, assim, ó Muito, muito grandiosa A gente se sentiu muito, muito bem, né? Para esse show da Opinião E toda a banda também Sentir de cada um de vocês Que vocês sentiram à vontade No palco E com o público Com a galera Foi realmente um lance Muito gratificante, né? Porque, enfim, né? Não é uma mudança fácil Não é uma mudança simples, né? Aquela altura do campeonato Tipo uns 23 anos de banda Na banda com expansão mundial Já há muitos anos, né? De Rock in Rio Seis turnês no Japão DVD em toca A abertura para a Metara Que a Black Sabbath A Oz e Mega 10 no Japão A China e mais um monte de coisa Então a responsabilidade É realmente muito grande, né? Não é um processo simples Como eu comentei Não é simplesmente Entre astros bem grande, né? Simplesmente, não Ter ótimos músicos na banda Se tu não tem essa coletividade, né? A sinergia, essa parceria Realmente da galera se conectar, né? Então a galera que foi no show da Opinião Não pôde ir Ela que viu na internet alguns vídeos Viu que a coisa pegou fogo E vai pegar muito mais ainda, né? Porque o que acontece, né? A gente... Não só a gente, né? Nós e o Planeta Terra, né? Fomos surpreendidos com a pandemia A gente, naturalmente, fez o show em dezembro já Organizando as coisas já pro início do ano Pra fazer mais shows e tudo mais Organizando todo esse meio de campo internamente E veio a pandemia A gente, importante que assim Que ninguém se mexou A gente continuou de cabeça erguida Se organizando, né? Por exemplo, as coisas não funcionam Elas não caem do céu e elas não acontecem Se as pessoas não se envolvem e não se organizam, né? Então, a gente tá bem organizado A gente se conecta E a gente tá fazendo as coisas muito bem feitas nos bastidores Quando chegar o momento De poder anunciar coisas Essas coisas só aconteceram A gente não está parado A gente tá trabalhando e muito nos bastidores, né? Pra quando chegar o momento de poder voltar a tocar ao vivo Poder anunçar novo material A gente vai estar muito pronto, né? E esse lance que o Eméquer comentou, né? De assumir os vocais da voz Realmente é um... Não... É uma resposta, né, mano? É uma resposta, mas... O importante, cara Que todo mundo tá fazendo um trabalho excelente Muito, muito bem feito E muito engraçado, curioso, né? Teve... Muita tinha comentado, né? Contra ele Um show na opinião, casualmente E ele comentou Do Eméquer Não, tá ligado? Mandou material assim, assim, assado Mas... Que é um material do Eméquer Mas... Outros... Ótimos vocalistas também, né? Então... E avaliar todo o material, né? Naturalmente, né? E foi legal também, tipo, o dia, cara Acho que o dia que tu mandou o material Acho que o dia que tu mandou o material, né? Gravando as lutas da banda Casualmente... Acho que foi no dia, cara Eu recebi a visita do Yuri, cara O Yuri tava na minha casa Falei, cara Que loucura E o Yuri faz uma visita E eu tava com o material da audição Cara, foi muito, muito massa Trocar uma ideia com ele, cara O Yuri é um dos meus melhores amigos, né? Meu irmão do coração, né? Então... Aí chegou ideias E ouvindo material e tudo mais Foi muito, muito legal, né, cara E... Independente de quem fosse escolhido naquele momento, né? A energia dele positiva, assim Em relação à continuação da banda Foi muito legal E muito bacana também Tipo assim Como eu já tinha cantado com o Emeka no Soul Spell E tinha comentado isso Foi uma coisa legal Pô, cara Mano, gente finíssima, cara Alto astral, gente boa e tudo mais, né? E... Isso foi legal, né, cara De ver nos... Depois... Totalmente, né? De Soul Spell Ver de uma entrevista, alguma coisa Naturalmente eu pesquisei por todos Pesquisei todos os músicos que entraram na banda, né? E todo mundo que já estava na banda Sobre quem viria a entrar no processo natural, né? Então foi legal, né? Ter esse contato, assim, mais pessoal De... Pô, cara, legal, cara Gente boa Porque se fosse o contrário Não é isso uma coisa legal Pá, cara Puta, cara É um puta vocalista De cara assim, assim, assado Então foi... Acho bacana, assim De... Ter esse contato mais... Pessoal Cara, foi muito louco Você falou assim No DVD de Soul Spell aí com o Yuri É... A música que eu canto com o Yuri Chama Age of Silence Que estava gravada no DVD também Então também Fazer um jabazinho Foi um projeto Que é o Soul Spell, né? Quem não conhece Pode conhecer Que são uma banda super amiga nossa É... E nessa música Eu justamente Continuo uma frase Que o Yuri está cantando, né? Que é um trecho lá Super épico, né? Do personagem dele E aí hoje Quando eu vejo aquele DVD lá Me rola uma... Cara... Não sei... Eu arrepio assim, Abel Eu juro assim Eu arrepio e falo Cara, que louco Olha que simbolismo tem esse negócio Esse momento, assim Tipo assim... Tipo assim... Hoje eu vejo aquilo Pô, muito massa, cara Tipo assim... O universo conspirou E naquela época Eu não... Vocês não tinham anunciado que... Da saída ainda Então não era um lance... Ainda não estava em aberto, né? E a gente estava gravando Justamente decidir Então hoje Quando eu revejo esse... Esse DVD É... Pra mim é muito emocionante Ver o Yuri, assim... Tipo, caralho Muito louco, assim... Rola tipo... Quase uma linearidade, assim... É uma parada muito legal, cara É muito massa E é louco Tipo assim... E essa mesma sensação Que eu tenho Eu tive quando eu vi O Panta fazendo O... Fala baixista Com... Com o... Com o Ivan, né? O que acontece? É muito engraçado Como o Ibra tem Esse lance familiar De todo mundo ser Super ligado, assim, cara Pra realmente Motivação de... Cara, de passar bola De... De continuar esse espírito, né? Às vezes a galera Olha por fora, assim... Lá no show mesmo No Porto Alegre Foi muito massa Porque teve a presença De todos os hibrianos Menos o... O Yuri, né? Que tá em Portugal O Ivan, que tá em Portugal E o Baldo Que tá nos Estados Unidos, assim... Então... Então... No Hibria mesmo Cara... É... Quando você entra Funciona muito diferente De uma outra banda, né? Normal, assim, né? Só tem a banda e tal Lá não Realmente existe uma ligação Realmente os integrantes Conversam E curtem E apoiam Os ex-integrantes Em outros projetos Então... O que é muito raro Assim, de verdade, gente Pra quem tem banda aí Deve imaginar Como é que é Às vezes Ficar um pouco no ranço De quem saiu Ou de quem entrou no lugar Então, tipo Realmente é um privilégio Muito legal, assim... E eu acho Que esse tipo de união Entrega muito Nos materiais Que a gente Acaba produzindo Ou que a banda Já fez antes É muito massa, assim, né? Fala aí, Patito Como é que foi Teu esquema aí, meu Ah, cara Foi no que eu tava falando Lá da Da vibe bem transparente, né? E... Eu tive que dar um up Em algumas... Algumas técnicas Algumas... Algumas formas de tocar, né? Que... Assim... Por exemplo, a técnica de tapping, né? É uma técnica Que é muito evidente Nas linhas de baixo Do... Do Ibrahim Todas as fases, né? Principalmente do Marco, né? Então, eu... Tive que dar uma... Reciclada E ao mesmo tempo Evoluída, né? Nesse aspecto Eu tive que dar uma estudadinha Né? Então... Foi um desafio, lógico Mas foi muito prazeroso, né? No dia que vocês me chamaram Pra bater o papo, né? Foi mais ou menos na pegada Do que o Emérico tava falando Foi meio parecido, né? A gente... Foi numa segunda, se eu não me engano Eu acho que foi numa segunda-feira De noite E a gente fez Uma... Uma videocall E aí vocês Oficialmente me convidaram Falei, porra Um maior prazer Foi um prazer vestir O manto sagrado aí do... Esse... Você tava pegando o olho Isso eu lembro O manto tava tipo assim Enquanto eu tava nervoso O cara já tava assim Malandro Daqui ninguém mentiu Eu não tava com essa... Assim... Você tava seguro Eu tava bem diferente, cara Cara, eu não sei Não sei Eu não sei porque... É... A gente não pode também Entrar de uma forma Pensar que já tá Já deu certo Às vezes tem um cara que também Alguém que possa ter mandado material Tocando bem pra caramba E com certeza Deve ter Mas... Eu acho que o contato com a Bel Tava tão natural, sabe? Assim, tipo... De arranjo de música Falando de composição Falando de... Eu já tava de alguma forma Me sentindo dentro da banda, saca? Exato Era... Mais oficializar Mas eu já tava com o feeling da parada De entender o play A pegada A questão de timbragem E uma coisa que eu trouxe pra banda Que a banda sempre foi muito tradicional De um aspecto de timbragem de baixo Mais na linha Ibanez E... E eu consegui trazer A minha... A... A minha timbragem Que eu gosto de usar com os Music Man, né? Então... Tentando somar com a banda também Nesse aspecto Então... Cara, foi animal Foi muito legal Esse... Esse procedimento aí E... Pô... Então... Já vai fazer dois anos aí Agora em janeiro, né? No finalzinho de dezembro De repente Então... O tempo passa E eu acho que o ponto alto Foi o show, né? Do... Do show da formação Da... Da estreia da nova formação Que a gente fez em Poá Foi dia 7 de dezembro Se não me engano Também está indo pra um ano Então ali Foi uma coisa que eu me surpreendi Positivamente, assim Então pra mim A gente fala Pô, legal Se reunir Fazer videocall Não sei o que Mas o palco É ali que vale, entendeu? Pra mim é assim É ali que tá valendo É ali que é o campeonato O resto tudo é treino Ali que é o campeonato É ali que é a Copa do Mundo, entendeu? E ali foi o ponto alto Que deu tudo certo Deu absolutamente tudo certo No show Né? Todo mundo tava bem tenso Preocupado e tal Mas o mais legal Foi a recepção do público, cara A galera de Poá Foi maravilhosa, assim E... Acabou o show Eu desci Lá pra trocar ideia Com todo mundo E porra Eu tava me sentindo em casa Entendeu? Conheci os ex-integrantes Pô, os caras vieram me elogiar Elogiar a banda, assim Pô, é super grande prazer Então é isso daí Eu acho que A gente tá muito Tá muito bem fechado Tá muito bem Focado Nos propósitos, né? Então você ter um time assim É muito importante Legal demais Cara, a única coisa que você falou Que deu Que você falou Deu tudo certo Cara, deu tudo certo Mas eu vou te falar Ela volta no avião Parceiro O piloto deu uma bundada Lá na pista de congresso Foi de foda, mano Não, falei Não é possível Ele deu uma bundada Não é possível, velho É que congresso Congresso é difícil já Congresso já É pista muito curta Ele tem que dar um tranco mesmo Então quando desce Ele já Mas foi de foda, velho Esses caras desesperados A gente tava tipo De boa lá Não, não, vai dar tudo certo Daqui a pouco Ficou um silêncio E eu olhava E o avião fazia assim Falei, pronto, cara Não é possível Não é possível O primeiro show do bagulho Já vai dar merda Diz aí Não, o O Queiroguinha Acho que agora O Queiroguinha podia contar Sobre A entrada dele Como é que foi pra ele Aproveitando que o Bruno Não sabe usar a internet Aí o Queiroguinha Acho que ele vai entrar aqui Vamos ficar só com áudio Peraí, eu vou tentar botar ele aqui Vai ficar só presencial Aí ele Aí Opa, estou aqui Boa Fica só no áudio Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ah, vamos fazer o seguinte Então, vamos passar pro Bruno Bruno, dá a boa noite pra galera E fala da sua entrada na banda Então aí Já que a gente tá falando desse assunto Tá bom Boa noite aí Todos me ouvem bem Não tá dando feedback Espero que não esteja Aconteceu nenhum problema técnico aí Bom Desculpe por não aparecer a minha imagem aqui É que eu sou muito bonito E o Deus Ele não consegue lidar com tamanha beleza Então ele pediu pra eu entrar só com áudio Eu recebi uma mensagem aqui do YouTube Mas seguindo aqui Bom Sobre a minha entrada na banda Eu peguei o carro andando agora Mas acho que Acho que ele voltou pro céu O Bruno não quer eu falar da entrada dele Parou não Dizia eu Dizia eu que era intimética Dizia eu que Dizia eu que era intimética Caiu de novo Não é possível Ele tá Sobre Deu ter que estar aqui de novo Vamos passar pro Vampiro Mineiro Vampirinho de Minas É com você, mano Fala aí da sua entrada na banda, então Antes da gente passar as perguntas Olha, o Bruno voltou É, voltou Eu volto Eu volto Eu volto Mergan catabanta Mergan catabanta Bruno Vixe, Maria Ok, faz aquele jogo lá da caneta Do compasso Vamos ver se chama ele de novo Olha A gente tá Tá difícil aí pro Bruno, gente Tá difícil Vamos passar Vai, Quiroguinha Vai, Quiroguinha Vai aí que a gente tem que passar a pergunta pra galera Bom Foi numa época que eu me encontrava num frenesi baterístico Eu vivia no estúdio, morava no estúdio, dormia no estúdio E um belo dia E um belo dia E um belo dia eu estava tocando, né Aí saí por algum motivo E abri o computador Estava lá no Facebook Estão abertas as inscrições para bateria do livro Eu falei, Caramba É a minha oportunidade, né Eu estava Estava terminando a escola E aí falei Pô, é minha chance Eu preciso agarrar isso aqui E espero que dê certo, né Aí, primeiro Primeiro passo da audição Era enviar material Então, enviei Foi bem focado Enviei o que Mas eu tinha Felizmente eu tinha vídeos Que Que agradariam o gosto de cada integrante, né Pro Panther eu mandei um Dream Theater Pro Emeca eu mandei um Halloween Aí acabou que Depois disso Eu fui pra segunda fase E a segunda fase Era gravar umas músicas, né Do Iber E mandar Essa foi a parte difícil E realmente As músicas são muito desafiadoras Escolheram muito bem as músicas, né Eles falaram de princípio Você tira as músicas Mas se coloca também Sua identidade Pra gente ver, né Com o que a gente tá lidando E ver se é isso Que a gente quer E coisas do tipo, né E eu tava muito ansioso Porque Eu tinha feito Um Eu tinha me decidido Que se eu terminasse a escola Sem nenhum Sem ter conseguido nada Nesse mundo da música Eu iria desistir Eu não iria fazer mais nada A respeito E faltavam alguns meses, né Faltava Faltavam Uns sete, oito meses Pra eu terminar Os períodos colé E aí surgiu a oportunidade E eu agarrei, né Eu já ficava na bateria o dia inteiro Então agora eu tinha Mais um propósito, né Pra Estar lá Então Gravei as músicas Mandei Mandei bem antes Do que eu deveria ter mandado Depois eu fui ver Que o prazo Era bem mais longo E Eu poderia ter feito Bem melhor Mas eu tava ansioso Mandei logo antes Aí depois Você achou que eu fiz bem? Que bom Porque Você demonstrou interesse, cara Isso é importante Eu tava Eu tava bem Bem determinado E aí Depois disso Eu recebi um É Ficou, né Ficou no limbo Se eu fui aceito ou não Aí recebi uma mensagem Um e-mail É A gente tá fazendo Uma entrevista Com todo mundo Que foi Pra essa segunda fase E tal Normal Fui Fiz a entrevista Fiquei nervoso, né Porque os caras lá Tudo sério Assim O Adel sério Não sei se era só A Emé Copanta Que falava O Adel sério Ela falava Caramba É o Adel Que legal Aí Tudo tranquilo Essa entrevista Aí depois Um dia antes De eu ser escolhido O Emeca Me mandou uma mensagem Acho que foi no WhatsApp Ou no Instagram Mandou Eu preciso falar Com a sua mãe, Otávio Eu falei Eita O que é isso, né Aí Beleza, né Porque eu sou menor de idade Deve ter Algumas condições Que eles querem Que eles querem Que sejam previstas Então Eu coloquei a minha mãe Pra conversar Minha mãe não deixou Eu via conversa E aí Eu fiquei na sala Esperando Aí terminou a conversa Eu falei O que aconteceu? Ela falou Nada A gente só trocou Uma ideia Eu falei Caramba Aí no dia seguinte Fui pra escola Ansioso Porque eu tava esperando Mais uma mensagem Aí Tava no meio da aula De matemática Recebi um WhatsApp Do Emeca É Bom dia Bom dia Quiroga É Se você estiver disponível Hoje às oito horas Da noite Queremos conversar Com todos os integrantes Que participaram Pra agradecer Eu falei Ih, aí já deu um ir Você vai conversar Com todos Pra agradecer Eu interpretei isso Como pé na bunda Muito obrigado Pela sua participação Por todo o trabalho E aí tudo bem Fui Aí nesse dia eu lembro Que eu ainda dei Uma aula de bateria Foi uma única aula De bateria Que eu dei E eu fui totalmente Ansioso Fiquei Ansioso Esperando por oito horas Da noite Aí fui Cheguei Na Na reunião E foi Aí eu acho que Cabe ao Emeca Ao Bruno Contar essa parte Não Como é que foi Abel? Eu não lembro Eu lembro Não lembra, né? Que rolou Galera Galera A gente foi do Bruno A gente precisa Abrir as perguntas Aí, hein? A gente tem mais Vinte e cinco minutos Aqui Acho legal A gente Vai dar Mas só Termina a história Aí A gente abre as perguntas É A gente abre as perguntas Vou fazer as duas O Bruno O Bruno ligou O microfone Tava todo mundo em silêncio O Abel Como sempre O Abel não abriu a boca Uma vez Uma vez Nas duas reuniões Ele falou bem pouquinho Assim Não, o Abel Tinha uma barba maior, né? Tinha uma barba bem maior Botou o cabelo na frente Aí o Bruno Fez todo o papo Todo aquele papo De Me colocando pra cima Você foi muito bem Na audição Tivemos muitos outros Outros participantes Aí começou Aí começou Começou a Começou a descer A ladeira, né? Nem tudo na vida Acontece como a gente quer A gente tem que aprender A lidar com a derrota E ficou puxando Esse papo pessimista Querendo me levar Ele me levou Por um caminho Que no final Ia me falar Ó Eu não fui escolhido E o Emeca aí Ficou desligando A câmera toda hora Eu tava rindo, cara Eu nem confiei Tava em choque, né? Tava rachando o bico Quando ele faz isso Porque ele tá chorando Aí o Bruno lá No final Falou Então a gente só Só tem a agradecer E uma pergunta A te fazer, né? Aí ele perguntou Se eu queria entrar no IG Então teve uns 45 minutos De tortura aí E foi essa a história Tortura Ai, cara Galera O Bruno é melhor, cara Meu, tu tava já Tipo assim Jogando a toalha E quando o Bruno perguntou Tu Eu não entendi Eu não entendi nada Ele falou É sério? Ué Ele falou Ué, é sério? Eu falei Mano, foi muito engraçado Cara Eu não falei nada Eu acho O que que é tu lá? Não, ele falou É sério? É sério isso? Ah, é verdade É sério isso? Galera Se a gente ficar falando As histórias todas aqui Lascou É Vamos ter que abrir Uma live por mês aí De Eu vou puxando Eu vou puxando As perguntas aqui Eu tô com controle aqui Você tá aí também, não? Tá, tá correndo aqui, ó Joga você Você que tá com controle aí Joga Só Fechar aqui Vamos lá Vamos lá Vamos ver aqui Tem uma maravilhosa aqui Bruno tá caindo mais que o Corinthians na tabela Gênio 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 O Tiago Tiagão Baze Um Quando sai o songbook das linhas de baixo do Hibria Ai, 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 Brasil Gênio Gênio 2021 tá chegando E terá muitas novidades boas aí Sim, um songbook é algo que Eu acho que nos interessa Tá fazendo porque É um estilo musical que é legal você ter essa interação Com a galera que toca, né? Então Eu acho que da minha parte As minhas músicas Eu posso estar Posso estar fazendo, sim Mas É que não dá pra dar muitas novidades ainda Que Temos Teremos muitas Muitos anúncios aí Pra vir daqui pra frente Mas Nível 21 Pelo menos da Fearless Que é uma música que eu gravei É uma música já Comigo no baixo Da ela pra frente A gente já pode estar pensando em fazer um songbook, sim Com certeza Vamos pra próxima Esse é o momento Ciro Bottini Eu vou lançar a pergunta aqui E Alguma previsão de lançamento De camisetas da banda? Olha aí, olha aí, olha aí Olha o que eu tenho na mão Ciro Bottini aqui com vocês Essa aqui Eu devo ter uma ou outra Do tamanho P Essa é a Tiger Levanta aí rapidinho Levanta tudo Vou mostrar minha barriga Você tá louco? Ai, pô Mostra a tampa aqui Ó Essa aqui tem Olha a cor vermelha Cabeçada Essa é limitada Limitada Essa edição Deve ter Gente, eu devo ter uma ou duas da Tiger Aqui eu devo ter umas quatro Da Fearless Wheel Do nosso último single Que é Sensacional Tá em cinza aqui os detalhes Caras, ó Olha a parte De trás dela E aqui no peito Tem o símbolo aqui Na capa do single Do Fearless Wheel Arte feita pelo nosso Vocalista Victor Emeca Nosso designer Nosso web designer Aqui na banda E Interessados Qual que é o e-mail A gente pode deixar O O Emeca tá no controle da live Ele pode deixar o e-mail aí Pra vocês mandarem Como é que era mesmo? Acho que é Merchan, Ibra, né? Alguma coisa assim Deixa eu ver Como é que era mesmo Não 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 Correio Correio Tava engraçado Até esses dias Ibra.merchan Arroba Gmail .com Ibra.merchan Arroba Gmail .com Mandem seus e-mails Mandem seus dinheirinhos Pra comprar essas camisetas aí, gente Que tão bonita pra caramba Que fala de merchan também, né? Aqui, ó Ah! Momento ciruborante Doido Olha aqui, ó Aqui, ó Olha Cachacinha doida Só que maravilha Cachacinha doida Pra pegar Copinho Vem com a cachacinha Olha aqui, ó Da Chica, né? Da Chica.com.br Da Chica Da Chica.com.br E faz teu pedido Entrega para todo o Brasil Cara, gente Não é por nada não Mas essa cachaça É realmente muito boa, cara Sim, de verdade Boa Emeca, vai mandando Vai mandando Vai mandando aqui A galera quer saber sobre shows Sobre busca nova O pessoal está com sede De informação Pela Você já tem algum setlist Pra algum futuro show De turnê pós-pandemia? Pergunta Cleberson Roberto Batista Obrigado pela pergunta Abel Onde é essa aí? Está sem microfone Opa Muito bom Muito bom A pandemia Cara, a gente está A gente fez um setlist No ano passado Que é contemplando As clássicas Das clássicas Do Híbrea A gente está aqui Trocando várias figurinhas As internas Para acrescentar Para fazer um show maior ainda Então de coisas que não entraram No show do Opinião E também Tem material novo chegando Então é sempre uma briga De foice Para decidir um setlist do Híbrea Mas com certeza A gente já está Pensando em coisas novas De música A gente já vem conversando Para incluir no setlist Para assim A gente fazer o pós-pandemia E também material Novíssimo Até aproveitando Eu vi aqui no YouTube Perguntar do Brunão Que chegou depois O Brunão não está aí Por problemas técnicos O Brunão segue firme e forte No Híbrea Só não conseguiu entrar na live Fora isso Está tudo certo Tudo ótimo Bora para a próxima Essa aí Boa noite Híbrea Estive no show em Poá Nível incrível de execução e talento Com essa formação A banda pretende ficar mais Para o SP Onde está a maioria dos membros? Boa pergunta Foi uma boa pergunta Boa pergunta Cara Assim Eu vou responder rapidinho A banda Ela está super bem dividida A gente Hoje O mercado Musical E com esse lance Da evolução da internet Ajuda muito As pessoas fazerem O que a gente diz De lição de casa Então Então Hoje Isso não gera Um grande impacto Para quando a banda Se reunir E fazer Para fazer as execuções Os ensaios O que a gente faz É trabalhar muito bem Previamente Em casa Então Todo mundo realmente Sentar Estudar E tal Para chegar no ensaio Normalmente A gente ensaia Uma vez Ou no máximo Duas vezes Pré Qualquer data E simplesmente Chegar no ensaio E já executar E normalmente O que a gente faz É Estudar a ordem Do show No ensaio Ou Entender Algumas interações Diferentes Que a gente pode fazer Algumas dinâmicas Diferentes Mas basicamente O estudo É todo feito Em casa E a gente usa Os ensaios Justamente Para refinar Esses pontos Específicos De dinâmica Dentro de um show Então Hoje em dia Com a internet Não impacta tanto Os integrantes Estarem em lugares Diferentes Só realmente Executar o trabalho De estudo Em casa Da melhor forma Bora para a próxima Deixa eu ver aqui Podem falar Um projeto A longo prazo Dessa nova formação Finalizar um novo trabalho Um novo DVD Tour no Japão Abelzeira Abel Vai contigo aí Vamos lá Tudo faz parte Daquilo Que são novidades Para o ano que vem Sim Agora tem Projetos de curto Médio Longo prazo Mas como eu comentei antes Tem coisa que a gente Não pode ainda Divulgar A gente não pode Oficializar Divulgar Mas que eu posso Já adiantar É com certeza Vem um material novo Do Ibra E está Sensacional De primeiríssima Qualidade E o Japão Certamente O Japão Certamente Está na Mira do Ibra Tão logo Possível Começar a poder Viajar de novo Fazer turnê O Japão Certamente Está nos planos Da banda Vai ser A sétima Turnê do Ibra No Japão Dá pra ver um pouquinho Aqui atrás Os quadros Lá do parque O que está com Mais clarinha O primeiro 2009 Depois 2012 A primeira turnê Em 2009 E depois Foi 2009 Duas vezes Que a gente tocou No Japão Foi a primeira turnê Do Ibra No Japão 2009 A gente voltou Pra tocar No mesmo ano Foi tão Bem sucedida Que a gente recebeu O convite Pra tocar No mesmo ano No Japão Eu não sei Se alguma banda Brasileira Tem esse feito Eu acho que não Muitas vezes Uma banda brasileira Tocou no Japão Duas vezes No mesmo ano Que realmente Significa Muita coisa No mercado Deles Daí 2011 Teve a turnê Do Blind Ride Que é o terceiro Álbum da banda E a gente gravou Blinded by Tóquio 2012 A gente voltou Tocando no outro parque Aqui é Do lado Da luminária Amarela Esse aí Dá pra ver Também ali Ibra Halloween Flay Flames Sebastiambá Troço Sensacional 2013 O Silent Prevent Foi a quinta turnê Do Ibra No Japão 2015 Teve a do CD Ibra Que foi a sexta E agora A próxima turnê Vai ser A sétima Sétima turnê Do Ibra No Japão Então a gente Tá certamente Trabalhando Pra que isso Aconteça Tão logo Quanto Possível E ter um novo DVD Também É uma coisa Que a gente tem Muita vontade De fazer Ano que vem Faz Dez anos Do lançamento Do Blinded By Tokyo Uma casa Lotada No Japão As casas mais Espetaculares Show dos caras Então Dez anos Já é Um bom tempo Pra lançar Um novo material Mais uma Previsão São Paulo Galera Esse ano A gente tinha Algumas Algumas Coisas Que iam rolar Esse ano Aqui em São Paulo Mesmo Umas datas Nos lugares legais Mas que infelizmente Com a pandemia Não rolou Mas ano que vem Culminando Com 25 anos De aniversário Da banda Então pode Ter certeza Que vai vir um combo De bastante coisa Pra gente Não só em São Paulo Mas eu acho que A gente tem muito A vontade também Em fazer Abraçar o Brasil O máximo de lugar possível E abraçar o Brasil Como um todo Assim Puta Muita gente Pede em vários Outros estados Outras cidades Eu acho que É um momento Legal E aí Conhecer a galera Nova Mais uma Não consegui No último show Da opinião Qual foi o set Alguém sabe De cabeça Rapidinho Como é que foi Não Caraca Não Não lembro Não Eu lembro sim He liked Shoot me down Silent Moving ground Blinded by faith Fearless will Millennium quest Millennium quest Steel lord on wheels Steel lord on wheels Tide rope Tiger punch Não Tiger foi a última Tiger foi a saideira É Pô Botei Living lady Living lady Tiger punch E não sei a outra Sei lá Foi tipo isso Foi a nossa A gente encerrou com a tiger É Você soou na cara Sério É É Bom aí Estamos chegando no fim das perguntas aqui Boa noite gurizada Independente de um novo álbum Que sabemos que será furioso Espetacular Existe na banda Alguma ideia de registrar Com as melhores músicas Dos 25 anos do Ibra Abraço Só Isso é uma ideia que pode ser bem legal Tipo Um Um CDzinho especial Tipo uma coletânea Tipo exclusivo Isso aí Realmente Dá pra se pensar Com isso Hein Luiz Depois manda pra gente aí Qual que seria O seu As suas melhores Aí dos 25 anos Manda pra gente no Instagram Lá Ou sei lá Que é uma ideia realmente Muito massa É Olha só Grande Maia Luz Essa aí é uma das maiores Fãs do Ibra Aí cara Sempre dando Puta suporte Um DVD em Porto Alegre Rola Abelzeira É sua casa aí Cara Diga você Cara Um DVD em Porto Alegre Seria um lance Muito legal também O Ibra Nasceu Cresceu Se desenvolveu Aqui em Porto Alegre Que nem eu sempre digo O Ibra Foi do Bar João Ao Japão Bar João Galera que é de fora de Porto Alegre Era um bar Que vendia cachaça Tinha sinuca Música ao vivo Famos nos primeiros lugares Tipo assim Cult da cidade Que o Ibra trocou Todo fim de semana Tinha show de banda de metal Banda som próprio Banda cover É um lugar realmente Muito, muito querido Aqui em Porto Alegre Infelizmente Não existe mais Também o Júlio Que era um queridão Também muito incentivador Do Ibra Também infelizmente Já falecido Mas o Ibra então Cresceu Tocando em todos Os bares Botecos Buds Shows minúsculos E assim A gente foi crescendo Aos pouquinhos Até chegar no Rock in Rio Até chegar no Japão Então Certamente A relação do Ibra Com Porto Alegre É fenomenal Sensacional E se rolasse A oportunidade De gravar um DVD Aqui em Porto Alegre Tenho certeza Que seria Casa cheia E seria Sensacional Para a banda Para os fãs Para a gente Ia ser realmente Um lance Muito legal Meca cabeluda É foda Esse Esse cara O Michel É um grande amigo Meu Um dos melhores cantores Que eu conheço Também é careca Não sei porque Ele está falando Mas vamos lá Uma pergunta massa Aqui Um novo trabalho Vai ter uma pegada Parecida com a Firless Com sintetizadores Essa pergunta É muito massa Cara Essa pergunta é muito massa Eu posso abrir Essa Manda aí Olha A gente não diria Que é sintetizadores É Eu acho que são Pontos De Tempero no arranjo A gente pode pensar Dessa forma Tá Não é uma tônica Na banda A gente não vai Encher de De site Essas paradas Assim Mas eu acho que Talvez É uma roupagem nova Que pode acrescentar Nas músicas Entendeu Sem perder a essência Sem perder pegada Sem perder a sonoridade Agressiva Sem perder A A identidade da banda Saca Então A gente vê com bons olhos Algumas coisas novas Mas eu acho que a identidade Da banda vai estar lá Você pode ter certeza Uma coisa que a gente luta muito Pra manter nas músicas É a identidade da banda Pode ter uma melhor Desculpa Quantito Pode falar Não, não, não Basicamente é isso daí Bom A gente pode adiantar Que vai ter muita coisa Diferente Né Então Se preparem aí É Ó E falando O que o Perona falou Era justamente Essa pergunta Que eu vou botar aqui Pensando na influência De cada um Qual participação Seria um sonho Pro próximo trabalho Eu acho que Antes de responder Essa pergunta Seria legal a gente Falar da influência De cada um Falar três influências Aí Começa aí A Belzeira Três caras Que te influenciaram Pra caralho Três guitarristas? Cara Cara Eu sou uma parte de guitarrista Meu guitarrista favorito De todos os tempos Cara É o Steve Vai Desde o meu estilo Com a guitarra Sempre foi o cara Que chamou Atenção Não só na parte Técnica Mas composição Musical Estilo Performance Ele tem uma cabeça Sensacional também Já vi várias Entrefícias do cara Os três shows Em Porto Alegre Eu sou fã Demais do cara Acho que eu colocaria Cara Em primeiro lugar O Ed Van Halen Que infelizmente Nos deixou Faz pouquíssimo tempo Gosto demais De Van Halen Tive a oportunidade De ver o show dele Deles nos Estados Unidos Faz uns 20 anos Mais ou menos Era o Gary Cheron Em Pocais Pocais do X3 E cara Surreal Surreal Tive assim A energia A energia dele No palco A musicalidade A revolução Que ele fez Na guitarra É um troço Realmente muito Muito Assustador E Puxando Mais pra trás Ainda A Shanks Até O Gustavo Estevai A gente vai começar A me interessar Por som mais técnico O Slash Acho o Slash É uma referência Também De bom gosto De estilo E de atitude Gosto demais Do som do Slash A carreira só O dele Gosto demais Do Guns Acho esses três caras Pra mim O Steve Vai O Ed Van Halen E o Slash Porque a lista seria gigante Mas pensando em realmente caras Que quando eu ouvi Nossa Tipo Que realmente Explodiu a cabeça Pra mim Seriam esses três aí Fala aí Pontito Três rapidão Depois que nós vamos Bora Cara Steve Harris O primeiro de todos Eu acho que Dividindo aí Uma posição Luiz Mariucci O Felipe Andreoli Os dois E o John Young Claro né Cara Eu tô falando Dentro do metal Tá gente Dentro das coisas Que vão me trazer Pro universo do híbrido Então Steve Harris E o John Young Dividindo a posição Luiz e Felipe Basicamente Essa turma Tiroguito É bom Inspirações na bateria Eu posso citar O Benny Grebb O Matt Gerska E O Gas Lipstick Nossa É muito nojento Né Muito chato Eu não conheço Nem É muito nojento Já chega numa Marra danada O que você falou Esse último Gas Lipstick Que é o nome dele Da onde que ele é Ele é baterista De uma banda Que chama Him Ah Pode querer Nossa Caramba Nossa Pegou fundo Bom Os meus são Não consigo Falar só de metal Porque eu tinha Muita influência De fora O meu primeiro lugar É o mestre Estilo Wonder Não tenho o que falar Eu sou muito fanático Estilo Wonder Aí no metal Eu sou muito fã Do Michael Kiss Que não tem Não tem pra onde correr E o terceiro É engraçado Nem Nem Lembro Aqui É o mestre Michael Jackson Então esses três Eu realmente escutei muito A vida inteira Sempre gostei E aí tento fazer Umas brincadeiras Trazendo essas referências Do soul E do R&B Um pouco pra esse universo Do metal E do rock É Ó Grande Eleno Galera do SESPEL Família Boa noite Então galera Monsora Torcendo muito Vocês Todos Grande abraço Família PEL Quem não conhece Os fãs do Imbra Também Por dar um apoio Essa metal ópera Que é feito Com tanto carinho Pelo grande Eleno Vale E outros músicos Aí também Tem mais umas perguntas Aqui Legal Qual a fórmula Que fazem Qual a fórmula Que fazem Formação Após formação As características De som Serem a mesma Aguardando Acho que o Panto O Abel Podem responder Ah É Cara Não é bem uma fórmula Eu acho que a música Acima de tudo A música é a arte A diversão Expor sentimentos Eu acho que Vem em primeiro lugar Mas A gente tenta Entrar Entrar Para entender O que é o Imbra O que é a sonoridade Do Imbra Então Eu acho que A partir do momento Quanto mais a gente Entender A gente que eu falo Os novos integrantes Entender O que é o Imbra Como funciona A sonoridade Quais as características Que a gente precisa Transparecer Na música Eu acho que É a coisa sintrosa Eu acho que É a gente entender Uma coisa maior Não é o time Que joga para o jogador É o jogador Que joga para o time Eu acho que Todo mundo Pensando dessa forma A gente consegue Fazer com que A banda Mantenha a identidade Né Abel Compreendendo O que o Banta Falou Que é real É isso mesmo O lance Esse cara também Tem Questão tipo assim A banda tem Seis álbuns Mais uma IP E se a gente for Acompanhar Não tem Nenhum álbum Parecido com o outro Tipo Define rules É uma coisa Descalcolestos É outra Mas se a gente fosse Relacionar De repente Assim O scowl A gente aproxima Um pouco mais Define Um lance mais Power Virtuoso No Blind Bride Teve toda uma Troca A gente baixou A afinação A gente baixou A afinação A gente fez os drop Que ia baixar A sexta corda Mais um tom Ficou mais grave ainda Então o som Ficou mais enraivecido Mais pesado Mais gruvado Drop door Nossa afinação É No Silent Que é o quarto álbum Eu acho que foi Pelo menos até o último momento Do meu ponto de vista Acho que foi a fase mais agressiva Da banda De sonoridade Assim Para mim O mais pesado da banda É o Silent Mais cruzão Então se tu pegar Por exemplo O Silent Que é o quarto álbum E o Define the Rules É Claro Mudou um pouco A formação Tudo mais Álbuns muito diferentes Mas tu saca a essência Do vibra Os duetos As melodias O groove O swing O step no baixo Os solos virtuosos Os vocais altos Groove Enfim Tem muitas características Depois do CD Libra E o Moving Ground Que é o álbum mais recente De álbum Até esse presente momento Que também te abriu Um monte A sonoridade A galera que já ouviu O Moving Ground Tem a sonoridade Ele expandiu Muito É como se fosse um apanhado Na carreira do Libra Até então E o que vem pela frente Com certeza A gente vai ainda Avançar mais ainda Em novas fronteiras Novas sonoridades Novas influências Nós temos Quatro novos Excelentes músicas Na banda Que tem Suas influências Que também estão trazendo Para o som da banda E a gente mantém Aqui o que é o DNA da banda Que é uma coisa Que conecta Através do nosso set list Do que a gente ouve da banda Do que a gente Gosta da banda Que fez também Cada um entrar na banda Que gostava e tal Que cada um Que entrou na banda Gosta da banda Entende? Assim como eu Tenho as minhas preferências Então é De um assim Que é um DNA Com novas fronteiras Que vem pela frente Legal Acho que está acabando As perguntas A gente vai encerrar Já já Galera Se vocês quiserem Mandar algumas Últimas perguntas Deixa eu ver Alguém mandou Nossa Acabei de falar Alguém mandou Silent Revenge É um dos melhores Alvos do mundo Nossa Esse álbum Realmente eu gosto Muito do Ibra Também Particularmente É real a possibilidade De 25 anos De Ibra Virem ao BMU Mais uma vez Cara O BMU Tipo assim É um dos festivais Heróicos Que a gente tem No metal Aqui nacional Qual o nome Daquele rapaz Que realizava O Richard Navarra Isso Richard Navarra Herói Herói Eu confesso Que eu estou Torcendo muito Para que esse evento Volte Porque Marcou minha adolescência Eu realmente Cara Eu pegava Eu descobri Muita banda Ficando na fila Que a galera Entregava Nem se tem esse costume Ainda Você ficava na fila E as bandas Independentes Entregavam Os CD Assim Eu tinha a coletana Do BMU Também Na época sim Muito massa Aquilo E era um festival Realmente Que apoiava A cena Indefinite A cena Mainstream Também Com bandas maiores E eu confesso Que se rolar Essa oportunidade De voltar Com certeza A gente abraçaria Isso Sem dúvida Nenhuma O negócio legal Do Ibra No BMU O Ibra Tocou duas vezes No BMU 2016 E 2006 Não me falo a memória Foi o primeiro show Do Ibra Em Porto Alegre Desculpa Em São Paulo Foi a primeira vez Que o Ibra Tocou em São Paulo Em 2006 Então Foi uma grande oportunidade Para a banda A gente tocar no festival O Espanhol As Américas Super bem Organizado Foi super bem Tratado Recebido Tudo funcionando Muito bem Assim como 2016 O Richard Navarro É um guerreiro Nacional Realmente Ele levanta uma bandeira Que é para poucos Tipo assim Fazer um festival Sempre com grandes bandas Nacionais Bandas que estão Com trabalho um pouco Mais desenvolvido Estão mais Estão No mundo profissional Já Mas também Sempre dando oportunidade Para novas bandas Que estão chegando E também fazendo parte Do festival Isso é uma coisa Realmente muito Louvável Passar umas três Últimas rapidinho Vocês têm ideia De temática Para o novo álbum Do novo trabalho Ou futuro álbum Sim A gente tem Realmente Esse novo álbum Ele vai ter Ele tem uma Não podemos falar Por enquanto Mas ele Ele pode se dizer Que ele é um álbum É Como é que a galera Fala Cara É Conceitual Conceitual Ele é um álbum Conceitual Ele não conta Uma história Em si Mas ele trabalha Relações humanas Essa é uma dica Que eu dei Que eu estou dando agora Mas o conceito A gente não Vai abrir No single Aí eu vou jogar A sementinha Naquele primeiro single Da Fearless Will Existem várias Easter eggs Naquela música Naquela letra E naquele clipe Também Que vão permear Muita coisa Desses novos trabalhos Tudo tem ali Um porquê Da escolha Da música A escolha Do porquê Que a gente Seguiu Por exemplo Praticamente Eu segui Algumas Linhas de voz Que Quebrassem Um pouco A distância Dos sols agudos Ou super graves Não é que não vai ter Mas assim Aquilo Traz uma atmosfera Que a gente Quer trazer muito Nesses novos trabalhos Que são Das relações humanas E de coisas interiores O conceito É muito legal A gente está conseguindo Imprimir isso De forma muito massa Assim Ah Queria poder mostrar Mas não podemos Mas Se prepare Que a parada É Bruta Bruta A parada é bruta Vamos para o próximo aqui Ayrton Araújo Cara Parceirão Mais um Puta de um cantor Que vocês tem que conhecer O Ayrton Araújo Que era um moleque do bem Cantar muito Tem um timbre Belíssimo E ele mandou aqui Fala em três artistas Que vocês tenham escutado Mais ultimamente Fala rapidão aí Abel Só falar três artistas Plau 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 Tá mudo Você Tá mudo Abel Vou falar As três Três últimas coisas Que eu ouvi No meu Spotify Que eu ouço direto Tenho gostado muito O Fear Album do Papa Roach Que é uma banda Que eu curto demais Cara Tipo assim Não tem Nenhum apelo técnico De virtuosismo É o lance do groove Da melodia Que eu acho sensacional Já vi show dos caras ao vivo Também A gente já tocou com eles No Japão Também em 2009 Depois eu conheci a banda O outro cara Que é Scott Henderson Que é uma das Estas mais Fenomenais Do mundo Sempre faço Com meus alunos Tudo mais Ouvir esse cara E pra mim Que também compartilha Scott Henderson Esse cara É gênio É um Virtuosismo Conhecimento De harmonia Que é um troço Muito violento E Um clássico Aqui Famos só os três primeiros Slave to the grind Eu acho Hard rock demais Se eu não tivesse uma banda Mais focada No heavy metal Ou metal Cara Muitas coisas De hard rock Do Ibra São composições Minhas São coisas que eu trago Pra banda E se eu fosse Que eu acho Uma banda De outro estilo Cara Hard rock Estaria no topo Da lista Queiroguinha Vai você Os três artistas Que eu mais Tenho ouvido Ultimamente É uma banda Que chama Molto Tchadomá É um Post punk Belorrus Que chama o que? Molto Tchadomá Nossa senhora É muito louco Eu vou te mandar depois É outro nível É outro nível Caraca Nossa Caraca É um Conde Draco Ele leva Eu não conheço Você sabe que a gente Não é mais É umas coisas Muito novas É relativamente novo Mas é muito bom É Tenho ouvido também Bastante A cantora Aurora Norueguesa E Him né Irlandesa Show de bola Eu falo agora Cara Eu É o Tom John Estou bastante É o Tom John Sou fanático Pelo Tom John Que foda Aí pra Pra puxar ferro Eu escuto bastante As I Lay Dying Nossa Que é só pra dar uma Pra dar uma E Iron Mania né Porque eu tenho tocado Bastante Iron Mania Ultimamente Não sei porquê Né Por que será E voltei Voltei Depois de muitos anos Com Iron Mania Assim Estreis Cara Eu estou escutando Engraçado Eu acabei de ouvir Um Spotify Confesso Gente Faz tempo que eu não escuto Metal Assim né É Eu abri aqui E eu estou escutando Muito É Eu acho que já tem uns Aninhos esse álbum Estou escutando muito Ed Mota Aquele álbum AOR Caraca mano Esse álbum É foda Esse álbum É uma aula Ficcinista Esse AOR Do Ed Mota Estou escutando Um jazzista Inglês Que ele tem um lance Meio pop Que eu acho muito legal Que é o Jamie Cullum E Estou escutando Uma banda Cara Que pra mim É uma das bandas De mais Bom gosto Assim Coerência Musical Que chama The Ring Of Kindle Que é Cara É tipo um Puta É um Eles misturam tudo Mas é um lance Meio É um progressivo No pop Só que tem Elementos de rock Também Elementos de jazz Vou deixar Pra vocês aqui The Ring Of Kindle E Realmente Eles são muito bons Assim né Eu estou nessa fase Principalmente por esse Próximo álbum Ser um álbum Que vai Trazer Uma mensagem Muito profunda Eu estou buscando Referências Bem diferentes Assim Pra Imprimir A interpretação De uma forma Bacana E diferente Mas Basicamente é isso O Bruno não está aí Pra falar Ó Só aqui Afirmando Está tudo bem Com o Bruno não É que ele teve Problemas técnicos Onde ele está hoje Com a internet Ele tentou entrar aqui E não conseguiu Conectar A câmera direito Estava só E o microfone Estava falhando Então Dessa vez Nessa live A gente está sem o Bruno Mas a próxima Com certeza Vamos pra uma Última pergunta aqui Que eu acho Que é uma pergunta Que todo mundo faz Então vamos responder Logo na live Cara Quer ver? Até partir assim Abel Essa contigo Por que não Não tem todos os álbuns No Spotify Puta, mano É sério A gente está Tentando resolver isso aí Cara Não Não se preocupe Fica atrasado Tenho plena noção Mas Esse ano A gente começa A colocar todos os óbvios Que ainda faltam No Spotify Pra todo mundo Poder ouvir A discografia do Ibra Na íntegra Então nos perdoem Por não ter Essa parada ainda Mas Não se preocupem Que com certeza Vai ter Beleza Então galera Eu acho que Pô, foi massa Essa primeira live Meu Vamos Poderíamos fazer mais Eu acho que sim Contar umas histórias Do show Como é que foi Dar umas risadas Falar umas novidades Foi muito legal Bom Eu acho que é isso Espero que vocês tenham gostado Dessa live aí Com a gente A gente está realmente Muito feliz Trabalhando Muito firme Em off Para as coisas Que vão vir acontecer Em 2020 2021 Estamos realmente Fazendo com muito carinho E com comprometimento Para honrar Esse legado aí De De 25 anos De banda Puta que pariu Uma banda Que já fez história No mundo Que a gente quer continuar Fazendo história Agora Agora com essa nova formação Muito obrigado De verdade Todo mundo Que está presente aí Todas as pessoas queridas A Maia Que acabou De mandar aqui Super fã Mais uma vez E vamos deixar Os agradecimentos Cada um aí E vamos embora Que amanhã Se segundou Bom Então um abraço Do Victor Eram Para vocês Vale a presença De todos Sigam lá A gente No Instagram Híbrea No Facebook Também Deem um likezinho Aqui no nosso Instagram Sim O nosso canal Ano que vem E provavelmente Daqui A O mês que vem Também vamos lançar Uns conteúdos Diferente Ciro Bottini Já Ciro Pantini Já está tirando A camiseta Fez aí Para nós Essas duas camisetas A Fearless Will Que é essa E a Tiger Spirit Que ele está usando Que está lá no e-mail Híbrea.merchan Arroba E-mail.com Passa a bola Para o Abel Ozeira Depois O Antito E o Quirogui Isso é galera Valeu demais A presença de todo mundo Que chegou junto Na live Não perguntou Só curtiu Uma das coisas Que mais fez o Ibra Crescer Desde o início Da carreira Desde o início Da nossa trajetória Foi Passar sobre a banda Falar sobre a banda Aquele clássico Boca a boca Então Tu que é fã do Ibra Tu que curte a banda Passa para os amigos Escolhe um vídeo No YouTube Pega uma coisa Que tu curta Puta Olha só Eu curto demais Essa parada aqui E manda para os amigos Manda vídeo Manda som Convida para os shows Troca ideia A galera Os fãs Sempre foram muito bem Conectados Naquela distância De trocar ideias Então A gente Cresceu muito 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 Esse lance De realmente A galera Ir no show da banda Convidar os amigos Para ir Ouvir um som Desde o início Quando era um Demo tape Tem duas demos Desde o início da carreira Ela sempre apoiou Então O que a gente tem De material novo Hoje Da nossa formação A gente tem A Frius Will Que é o nosso primeiro single O nosso amigo Enekeira Fez também Toda a parte Do Luric Beat Foi o sensacional Então a gente tem O nosso primeiro single E também Já tem Dois sons A Blinded by Faith Do Opinião A Pay Life for Yourself Do Opinião Também Esqueci de alguma Então E as novas Que a gente está trabalhando Estamos trabalhando Para passar para a galera De repente Quem não conhece A gente pensa O Ivo tocou de formação Mas como é que está O lance Cara A gente saia só Dois Will A Life for Yourself E Blinded by Faith Exatamente Então Toca a ficha Para os amigos aí Bom galera Obrigado A todos que participaram Do Domingo à Noite E Foi um grande prazer Estar batendo Esse papo Com vocês E eu creio Que a gente vai fazer mais Deu super certo Foi muito legal Foi muito bacana É muito legal Ver o Quiroga Tomando um vinho Falando das suas influências Aí Oi Mequeira Falando aí Com a galera também O nosso Querido Abel Camargo Dando Boas notícias Para vocês fãs Wakanda Forava Aí É isso aí E Um grande abraço Boa semana a todos E já sabem Está acabando Está acabando Tem mais umas Três filhas Tenho Mais Duas ou três Tiger aqui Manda e-mail Que eu pessoalmente Mando para vocês aí E falo com vocês Beleza Vai Quiroguinha Vai daí Bom Agradeço a presença de todo mundo E nos vemos na próxima Valeu O cara é o conde O cara é o objetivo Já era Não tem coisa Já era Boa noite a todos Até a próxima aí Camisetinha Camisetinha Falou Cachacinha 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 Boa Valeu Valeu galera Um abração Até Tchau Tchau Obrigado.